E aí gente boa Vamos fazer uma missãozinha ali Sabe o que eu fiz? Opa, tem coisa pra trás aqui, cara Aí, bota coisa pra trás, né? Pacete, deixa eu só conferir aqui Tô meio cabreiro Essa aí foi que eu peguei agora Tá, então tá zerado Vamos lá Biribão Eu vou fazer essa missãozinha aqui Bixeira de matar alguém em algum lugar Onra a tradição de afaga para matar um pirata abrigado Pé de uns bunkers antigos Ok, trazendo então Com certeza Pra que lado que é, filho? Aí, filho Matar a faca de novo Bom Então é a mesma estratégia Tem que manter uma distância pra identificar os caras, né? E pra matar a faca o cara acerta Não tem que matar a faca todo mundo, né? Aí não vai rolar Vai ser difícil Não é impossível, né? É difícil Então, ver se eu consigo achar uma posição bacana Que eles não me vejam Se isso for possível, né? Porque o Far Cry 4 eu consegui Agora esse daqui tá um pouquinho difícil Achar uma posição sem ser visto direito Ó, cuidado, ó Ó, ele tá no plano aqui, né? Nossa, que demora Do caralho Ó Que que é isso aí? Os bandidos? Estão tretando, ó Ué Mas não é pra tretar agora, né? Ó, vamos fazer o seguinte Vamos mandar isso pra caixa prego agora, né? Ou será que não é aqui? Quem que é esse cara aqui, né? Tem outro parado aqui Que já pode levar uma chapuletal, né? Tá quietinho Nossa, explodiu tudo ali Ó, vem vindo pra cá Para aí, cara Pode ser que... Ah, agora achei o cara Identifiquei o cara Parece que tem um cara ali Que é civil Ó, tem outro ali, ó Errei Que merda Vou ter que trocar de mano Essa não O cara tá ali Posso ir atrás dele também Vou atrás dele, né? Preciso matar até ele Mas ele tá ali Não vendo de frente Vai fuder tudo, né? Vai ser meio medo, né? Sucesso Eu falo que é mais fácil fazer isso Do que... O que que tá rolando Essa gritaria? Cadê o corpo pro cara? Vai pegar, né? Já que ele é o chefão Já tem um zinho Melhor E aí Ixi Mano, a gente mandaram aqui Tá uma mulher fugindo Um cara com missal? O que é isso? Esse filho da puta Não estou vendo ele Tem um... Aqui Ali uma carta Tem um filho da puta Com um nisso Só que eu não estou achando ele Ah ele ali Não falei que era isso? Tchau babá Tá doendo, tá? Vamos ver o que, né? Ei Filha da polícia Tem uma relíquia Vamos ver se ela está fácil de pegar Aqui Para não Vai saber Está aqui para baixo, será? Tem uma carta Tem um monte de coisa Vamos ver se está aqui embaixo Parece que está Olha lá Olha lá Louco Tem um cofre aqui dentro? Ai carai Não tem jeito de entrar aqui não, mano Bom, eu vou jogar Para jogar uma bomba aqui, mas Quebrou não Será que tem alguma entrada embaixo da água? Eu lembro disso no daylight Entrada embaixo da água Mas aqui eu não vi nenhuma até agora É Não tem mesmo Vamos lá Não tem entrada pela porta Deve ter uma outra entrada Uma oculta zica de local Tinha outro negócio aqui, né? Aqui, ó Deve levar em algum lugar lá para dentro Espera Espera Pegar uns bagulho aqui Tem mais alguma coisa aqui Não tem nada Ih, não tem nada nessa bosta Ih, vai estar correndo o que, babaca? Vamos tentar para esse lado aqui Opa, aqui tem outro bagulho Deve ter uma cartinha aqui dentro Olha lá Quanta carta? Oito Não chegou nem a metade ainda Cara, não tem mais Como é que eu vou chegar naquele outro lado lá? Aqui tem alguma coisa, será? Ah, tá difícil Ah, aqui tem alguma coisa Ah, aqui tem alguma coisa Com o baixo, não? Ah, tá difícil Ah, aqui também não tem 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 Eu tenho crianças Por favor, não me enrede Aqui tem outro Tem alguma coisa Por cima aqui Ah, essas folhas aqui Estão me atrapalhando Opa Isso aqui eu não tinha visto não Cadê o caralho A entrada legal aí Deixa eu marcar aqui Pra eu ter uma ideia de onde está Ó Isso aqui tá aqui, ó Pra lá Será? Eu já vim aqui já Opa Eu já não lembro Abriu Beleza Vou fazer a limpa já Tem mais alguma coisa pra pegar aqui? Não, né? Tem mais um aqui Pertinho Pra ver se eu pego, né? Tá vendo? Que é bom você marcar Porque aí Ele Te dá uma Mais ou menos Uma ideia de onde ele está Ó Que nem aqui, ó Tá lá Tá lá embaixo Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa aqui Sobre habilidades Se abriu alguma coisa aí Nossa, abriu um monte Não tem mais Não tem mais Não tem mais Que que é essa merda aqui? Morte de baixo Que que é isso? Potência Especialista Armas longas Precisão Metralhadoras leves Esse aqui Me interessa Assim, né? Bota aí Pra foder Vamos ver se tem alguma merda aqui Nocaute 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 Não dirijo merda nenhuma Também aqui não tem nada muito interessante Aranha Recebo o dobro Esfolar animais O que que é isso? Corrida na selva Arqueiro Recarregue Escopeta Mais rápido Ah, mete pau Vamos lá Pra finalizar um pouco mais o tempo desse jogo Eu vou Correr aqui Pegar mais alguma grana, né? Quem que vem vir lá na frente? É o João Não, é uma árvore Que que é isso aqui? Não é nada Uma praia bonita, né? Pegar isso daí X-0 Fire Cry 4 Os programadores preguiçosos Um cara dormindo ali Granadas Vamos lá Vamos limpar mais uma volta aqui E aí eu finalizo o vídeo Ó, aqui mais um Sempre marcando Porque nem sempre é fácil de achar, né? Será que tá dentro de alguma caverna aqui dentro? Eu acho que tá mesmo Eu acho que tá mesmo ela Lá na frente Vai tomar cobra Vai dar de cara com a cobra Abraçar a cobra Sair rolando com ela Ok Eu prefiro Fazer isso Do que ir andando até lá Vamos lá Já vamos vender Olha como é que tá minha situação caótica aqui Precisa comprar munição? Não Vamos ver aqui os Consumíveis Colete Tá na metade A gente nem sabia que isso aqui ficaria na metade O mapa não abriu nada não, né? Vamos vender agora 266 O charica do caralho Beleza gente Deixa eu ver Quanto que eu fiquei aqui Não vi o valor 6 mil Quase 7 mil Até mais Tchau, tchau